Você sonhou com um cadáver? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Cadáveres. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu também tenho um link que leva você para a página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Eu sonhava com uma mulher morta, dois homens trazendo essa mulher morta para dentro da casa. Então, nesse sonho, você não apelou, você não se prontificou, você não se manifestou, você só via. Então, os problemas estão invadindo a sua vida por inoperância sua. O que esse corpo representa? Algo que está sendo nocivo, tóxico. Ao invés de alguém ajudar você, está atrapalhando e causando embaraço. Mas a pessoa precisa prestar atenção ao que ela frequentou no sentido espiritual e que precedeu esse sonho. Nos últimos dias, suponhamos que a pessoa conheceu uma nova religião. Ou suponhamos que nos últimos dias ela consultou um vidente online. Ou foi no centro espírita. Então, esse sonho está falando que aquilo que ela está trazendo para ela está sendo algo tóxico. Algo ali do qual ela terá que se livrar por bem ou por mal, mais cedo ou mais tarde. Porque um cadáver dentro de casa vai ter que ser resolvido. Se você tem alguma atuação nesse sentido aí, que andou fazendo nos últimos dias, então isso é uma resposta para uma espiritualidade putrefata. Autossabotagem. Existem crenças que não fornecem nada mais além de autossabotagem. Crenças limitantes. Então, mas essa casa ali pode representar o seu psicológico, a sua casa mental, mas também pode representar a sua casa da vida desperta que você reside. Seja a casa da vida desperta, ou seja o seu mental que essa casa represente no seu sonho, uma coisa é certa. Você está inoperante. Você precisa agir. Você precisa ter um autocontrole. Você precisa confiar em si mesmo. E não aceitar coisas erradas. Você não pode partilhar, você não pode apoiar aquilo que não é coerente. Porque mais cedo ou mais tarde vai feder. Por que que estes dois homens trouxeram esse corpo para dentro da sua casa? Por permissão sua. Você está ali consentindo coisas nocivas para si mesmo. E precisa saber se resguardar. Aquele ditado que diz assim, antes sozinha do que mal acompanhada, agora esse ditado vem acalhar aqui. Antes sozinho do que mal acompanhado. Isso é verdade. Porque se for para você estar enchendo o seu pavilhão mental ou a sua casa residencial mesmo de coisas duvidosas, então a solidão nesse caso pode trazer para você, pode garantir sossego pelo menos. Agora, se você admitir que outras pessoas dominem você, então os resultados serão negativos. Porque algo putrefato está cometendo o seu astral. E você precisa agir. Se você sonhou que tinha um cadáver dentro de casa ou algo nesse sentido, faça comigo a seguinte afirmação, fazendo uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Pensamento, imaginação e falácia. Quando o ser humano pensa, ele magnetiza, porque os pensamentos são magnéticos. Quando o ser humano fala e transmuta eventos, Jesus Cristo disse, nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da sua boca. E quando o ser humano imagina, ele cria uma realidade que mais cedo ou mais tarde vai se concretizar. Daí a sua grande responsabilidade com esse potencial divino que todo ser humano ganhou. Aí do Todo-Poderoso. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito. E com a imorredora gratidão, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Super prósperos, super saudáveis, super alegres, super cristãos. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós. E também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco. Tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito, amém. Já aconteceu, está feito, ao final de uma afirmação ou de uma oração, é fazer uso de um código cósmico ultra poderoso. Então, faça uso. Afirme-se super protegida, super próspera, super saudável. Porque quando você faz estas afirmações no seu mental várias vezes durante o dia, você cria uma aura protetiva para a sua pessoa. E as coisas negativas não têm acesso a você. O ser humano precisa vibrar aqui em cima. Porque nessa altura aqui embaixo, ressonam as frequências negativas. Morte, feitiço, praga, miséria, toda coisa negativa. Estas ondas nunca passam dessa altura porque são frequências baixas. Quando o ser humano fica reclamão ingrato, ele nega a ajuda para o seu próximo, a vibração dele cai aqui embaixo. E ele entra em fase com as frequências negativas. E daí pode acabar sofrendo todo tipo de coisa ruim. Por isso é importante você ser sempre muito grato, amar a todos indistintamente, fazer o bem quando estiver em seu poder, fazer o bem e se a pessoa tiver merecimento também. Porque daí você estará protegida pelo próprio poder pessoal. É preciso atuar positivamente para que você não tenha resultados putrefatos lá adiante. Saiba se proteger e saiba dizer não. Quem é que poderia ter um tipo de sonho como esse? É a pessoa que tem muita dificuldade em dizer não para as outras pessoas. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque eu leio a todos os comentários. Mesmo assim, quando você vem buscar informações ou comentar, você vem para uma frequência do bem. Você entra em fase com uma frequência cristã. Porque o escopo espiritual do meu trabalho prospecta o bem para todos indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia divina cristã, você sai sim do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que precisa vencer pelo caminho. Porque o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. As coisas negativas passam a se dissolver. Pode ter certeza de que o poder da empatia cristã divina, do escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube, faz toda a diferença para que você possa ser benquista, bem vista, bem amada, bem sucedida em tudo aquilo que você prospecta. De bom, de bem e de belo para a sua vida. Obrigado para o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.